Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, o poder intercessor de São Bento, nesses momentos de libertação profunda que estamos passando, quantas pessoas têm me inscrito? Vocês já sabem disso. Mas, eu me assusto, sabe, todo dia. Parece que o demônio, não parece, é realidade. Ele quer que você rasteje, que eu rasteje, atrás do pecado, dos vícios, das doenças. Cristão não nasceu para ser escravo de nada. Por isso Jesus fala que nós seremos verdadeiramente livres. Aqueles que conhecem a Deus se tornam livres. Aliás, o maior testemunho da minha conversão e da conversão de milhares de pessoas que eu conheço, é que todas elas dizem, e eu também, que não parece, cai uma venda dos nossos olhos. E a gente passa a entender o que é viver de verdade. Porque viver rastejando pelas misérias, pelas migalhas do mundo, de Satanás, das pessoas, isso não é vida, isso não é liberdade. Na realidade, você está se colocando, se impondo, uma prisão. Nós não somos prisioneiros de nada desse mundo, a não ser prisioneiros do evangelho, como o de São Paulo. Prisioneiros da verdade, que é uma liberdade total. Justamente aquilo que Jesus nos propõe, aquilo que o mundo mais nega, é a liberdade. As pessoas misturam liberdade com libertinagem, né? Acham que podem tudo, que tudo é brincadeira, que é festa, e não é isso. Eu li no Instagram outro dia, As pessoas querem essa liberdade, mas não querem pagar as consequências dessa liberdade. Que não é liberdade, é uma libertinagem, a concupiscência, né? As pessoas querem fazer toda sorte de desgraça, querem se jogar a todo tipo de desgraça, vamos falar assim. Que é uma desgraça, né? Sair da graça de Deus. Mas não querem pagar as consequências. Você sabe por que a libertação é tão urgente? Porque vivemos no mundo, nas pessoas que elas mesmas se contaminaram. Olha, é impressionante. Ah não, vou fazer uma brincadeirinha aqui de invocar os mortos, vou fazer nosso negócio para ler meu futuro, vou ver não sei o que. Aí vão se abrindo portas espirituais que elas não conseguem mais fechar. E atinge não só elas, infelizmente vai atingir teus filhos, a tua família. E depois você não entende por que tua filha quer se suicidar, por que teu filho está tão depressivo. Por que que tem essas lambanças todas na sexualidade e na afetividade? Por que que tem tantos problemas nos vícios? Nos remédios, na depressão. Porque tudo isso são ferramentas e armas satânicas. Satanás vai prendendo as pessoas assim. Vai aprisionando e fazendo que elas rastejem. Se tornem mais e mais dependentes. De qualquer coisa. Deus não é assim. Deus não quer que você seja dependente de nada. Porque Deus não nos criou para a dependência, Deus nos criou para a liberdade. Para sermos, vivemos como filhos. Gente, Lucas 15, a parábola do filho pródigo, é uma parábola tão linda e mostra claramente isso. O filho que gasta a sua vida dissolutamente em tudo o que podia, mas todo mundo trai ele. Namoradas, amigos, todo mundo. E depois, como ele não tinha mais solução na vida dele, ele vai rastejar para pedir comida. E ninguém quer dar trabalho, nada para ele. Não sabia trabalhar. E cadê os amigos? Cadê as namoradas? Ninguém mais. Virou leproso, como se fosse um leproso. E ele rastejando vai procurar e vai arrumar um trabalho tão indigno. Cuidar para ele. Claro que não é um trabalho, qualquer trabalho é digno. Mas ele, filho de um rei praticamente, de um pai rico, como diz a palavra, se torna escravo. Tanto que o patrão dele não dava nem comida para ele. Ele comia a vagem que os porcos comiam. De tanta fome que ele tinha. Não recebia salário pelo que está ali. Mas é assim que Satanás faz com a gente. E você está achando que você está arrebentando a boca do balão, né? Porque você, todos nós achamos que estamos muito bem. Porque temos dinheiro. Muita gente acha que tem dinheiro, está tudo muito bem. Porque a sua vida está indo para frente financeiramente, está tudo bem, não está nada bem. Porque é a mesma coisa que você falasse, poxa Arthur, eu tenho uma Ferrari. É, mas essa Ferrari, olha, ela corre a 200 por hora. O problema não é a velocidade da Ferrari, é a direção que ela está indo. Ela está indo te levando para o céu ou para o inferno? As coisas são assim. Quando as coisas nos dominam, elas tomam o lugar de Deus. E quando elas tomam o lugar de Deus, a direção que elas nos levam não é o céu. Você pode ter certeza disso. Não é o céu. Então, nesse décimo segundo dia, estamos terminando nossa segunda semana. Essa segunda semana, vocês repararam, é muito voltado para a conversão radical. Para aquilo que está errado na nossa vida. Deus está alertando a gente. Acordem. Ressuscitem. Vocês estão adormecidos letágicamente. Nós estamos adormecidos letágicamente pelo pecadinho, pelo prazer, por essa letargia que para no mundo. Essa festa, entre aspas. Todo mundo quer festa, todo mundo quer diversão. Mas ninguém está preocupado com sua salvação. As pessoas... Gente, nós temos uma obrigação. Despertar o povo que está dormindo, acordar. Pare de rastejar para esse mundo. Pare de rastejar para a comida de Satanás do encardido. Pare de comer a vagem dos porcos. Você é filha, você é filho de rei. Levanta a tua cabeça, você tem dignidade. Você é do céu. Aplique-se nas coisas que são do céu. Aplique-se nas coisas que te levam ao céu. E vamos orar pela nossa família, porque a nossa família não está convertida. Temos que orar pelos filhos. Não ache você que você vai se salvar sozinha, não. Um erro que eu vejo muito nos católicos, nos cristãos, é que eles estão muito com... Ah, eu vou na igreja, eu faço minha parte. Ah, mas meu marido está lá na cachaçinha, está lá no adultério e eu não posso fazer nada. Aí meus filhos estão todos perdidos, não posso fazer nada. Tudo errado. Você acha que você vai se salvar sem a tua família? Você está lascado, você está lascado. Não se engane. Deus vai nos pedir, conta, o que você fez? Criatura, eu derramei meu espírito em você. Eu te dei a luz, a clareza, a visão. E você não fez nada com a tua família? Qual o sacrifício que você fez pela tua família? Pelos teus filhos? Qual o sacrifício que você fez? Qual o jejum? Qual a penitência? Qual a oração? Você mandou celebrar missa por eles? Você adorou o Santíssimo pedindo para que Deus libertasse eles? É uma realidade tão distante às vezes de vocês, ou da gente. Parece que eu estou falando coisa para santos, mas não é. São coisas básicas da fé. Quantos terços você rezou pela tua família? Quantas novenas você fez? Pela salvação, pela libertação, pela cura do teu filho? Quanta oração do cordão umbilical falar assim, que é poderoso o cura interior? Essa oração que nós fazemos do cordão umbilical. Quantas você fez pelo teu filho largar a droga? A sexualidade? A depravação? As mentiras? Teu marido? Tua mulher? Gente, eu não entendi. Ou a nossa força é a Deus? Nossa força, como diz aí as 40. Ou a nossa força é Deus? Ou a nossa força é humana? Então cuidado. Vamos rezar. Apresenta a tua família, porque ninguém sai de mãos vazias. De um terço da libertação. Reza comigo assim. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria. São Rafael com Tobias. São Miguel com todas as hierarquias. Abri para nós essa grande via. Amém. Invocando Maria, aquela que esmaga a cabeça de Satanás. Acende tua vela. Pega uma imagem de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo. Pega uma imagem, uma medalha de São Bento. Usa os sacramentais. Aprende a usar os sacramentais. Pelo amor de Deus. Nós estamos num combate espiritual. E não dá para brincar com nenhum inimigo nosso. Joga água a Bento, onde você vai rezar. E vamos entrar agora em combate. Em oração. Pela nossa família. Porque nós temos autoridade espiritual para combater em nome da nossa família. Então não se assuste, não tenha medo. O mal não pode te tocar. O mal não pode tocar ninguém que luta pela sua família. Porque você tem autoridade espiritual. Nunca esqueça disso. Dada por Deus. Deus está conosco. Os anjos estão conosco. Vamos invocar Maria. Poderosamente. Augusta Rainha dos Céus. Altíssima Soberana Senhora dos Anjos. Vós que desde o princípio recebeste Deus, o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós o suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Repete comigo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo. São Rafael. Santos Anjos e Arcanjos. Defendei-nos e guardai-nos. Oh boa e terna mãe. Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Reza para o teu anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Orando para São Miguel Arcanjo. Pede para ele agora poderosamente. Gente, a presença de São Miguel é fundamental. Reza com autoridade. Ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Coloca a mão no teu coração e diz, sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim, de nós e da nossa família. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós e da nossa família. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós e da nossa família. Santo Expedito, rogai por nós. Começamos hoje, começa hoje a novena de Santo Expedito. Eu já gravei ela no ano passado, não vou gravar esse ano. Mas ela está linda essa novena, é poderosa. Você pode começar, tem no YouTube. No nosso YouTube tem a novena de Santo Expedito, tá? Em breve vou fazer, ineditamente, nunca fiz a novena de São Jorge. Eu tinha muita vontade de fazer. Porque um santo que é muito confundido com o santo de outras religiões, não é. É um santo católico poderoso. Mas por ser uma devoção muito usada em outras seitas, né? As pessoas têm medo, acho que São Jorge não existiu. Mas é um santo que existiu e é poderoso. A intercessão de São Jorge. Então vamos pedir, gente, todos os santos que estejam conosco. São Bento, São Padre Pio. Todos os santos baluartes, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda. Rezem conosco agora. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Que os anjos digam amém. Olhando para esse Pai. Que é igual o Pai do Filho Pródigo. Que vai acolher a gente. Mesmo a gente estando sujo. Rasgado. Ferido pelo pecado. Ele nos ama. Ele te ama. Diz para ele assim. Pai nosso. Que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós Senhor o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Três rosas a Maria. Nossa mãezinha. Em honra a Santíssima Trindade. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Que os anjos digam amém. Apresenta teus pedidos a Deus. Abençoa tua árvore genealógica. Abençoa teu quadrante de pedidos. Abençoa tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entramos agora num momento tão forte. Combater em nome de Jesus pela nossa família. Pelo resgate da nossa família. Coloca assim comigo. Senhor Jesus. Eu quero te entregar agora os meus antepassados. Principalmente os meus avós. Vem libertar, Senhor, todas essas heranças. Todes esses demônios que se repetiram e se repetem na minha casa, na minha vida, na minha família. Que sejam afastados agora. Em nome de Jesus. Amém. Se Jesus nos libertar. Seremos verdadeiramente livres. Amém. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era num princípio, agora e sempre Amém Levanta tua medalha de São Bento Você vai dizer com toda autoridade A cruz sagrada seja a minha luz e luz da minha família Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás, da minha casa, da minha vida, da minha família Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus, amém Com essa autoridade que Deus te deu Clama agora Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Gente, a misericórdia de Deus não faltará nunca na tua vida Nem pro emprego, nem pra saúde, nem para nada Se volta pra Deus Deus colocava isso no meu coração quando eu te rezava A minha graça te basta Lá em Coríntios 12 São Paulo pede pra Deus tirar o espinho da carne dele Eu não sei qual era o espinho de São Paulo Mas eu tenho uma certeza É a resposta de Deus Eu não vou tirar o espinho da tua carne A minha graça te basta É como se dissesse assim pra São Paulo Eu quero que você seja santo Lutando contra esse espinho Lutando contra essa doença Lutando contra essa crise financeira Eu quero que você seja santo Lutando contra essa depressão Contra essas angústias Contra esses medos Gente, vamos lutar Na oração E com a vida Tem que derramar sangue mesmo Os mártires derramaram sangue? Tem que derramar lágrimas? Tem que lutar mesmo? Claro que tem que lutar Tem que ter nosso esforço também Segundo o mistério Pelos pecadinhos e pecadões dos nossos pais Aquilo que nós herdamos diretamente dos nossos pais Que seja liberto agora Quebrada toda maldição Toda herança Toda repetição Todo padrão Em nome de Jesus Que caiam por terra agora Todos esses malefícios Essas heranças Amém Se Jesus nos libertar Seremos verdadeiramente livres Amém Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Pede a ele, Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém Levanta tua medalha de São Bento e diz A cruz sagrada seja a minha luz e a luz da minha família Não seja o dragão nosso guia Retira-te, Satanás, da minha casa, da minha vida, da minha família Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno Em nome de Jesus, amém Que os anjos digam amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Use o sacramental Não se esqueça de levantar tua medalha de São Bento E usar a medalha Temos que usar a medalha de São Bento A medalha milagrosa, que é Nossa Senhora das Graças E o escapulário São três sacramentais fundamentais Que todos deveriam usar Todo mundo, coloca nos teus filhos Não deixa de usar essas medalhas Abençoadas O escapulário não adianta só usar o escapulário Tem que ir num sacerdote Pra ele impor o escapulário Sobre teus filhos e sobre você Aprenda isso A única Desses sacramentais O único que não pode ser usado diretamente É o escapulário Escapulário tem um ritual De imposição do escapulário Você tem que seguir isso Tem que buscar um sacerdote E pedir pra ele impor pra você o escapulário Antigamente era só os carmelitas que faziam isso Hoje em dia acho que todos os padres podem fazer isso Amém? Terceiro mistério Agora você vai rezar pelos teus erros Não mais teus pais As tuas heranças O que elas produziram em você As tuas feridas As tuas marcas As pessoas que você não consegue perdoar Os pecadinhos e pecadões de estimação que você carrega Os vícios As obsessões demoníacas Tudo que está influenciando você Destruindo você Olha Satanás tem atacado muito as emoções O emocional É claro que ele ataca espiritualmente Mas o emocional é o alvo dele Por isso nós na consagração Nossa Senhora de São Luís Maria Grião de Monfort Nós invocamos e pedimos A consagração das nossas memórias Visuais Auditivas Da nossa boca Gustativas Tudo Nosso coração Todo o sentir Todo o ser Por quê? Porque é por ali que são as janelas As portas Que Satanás entra A luxúria dos olhos Da boca Dos ouvidos Temos tanta coisa O prazer Tudo O poder A vaidade Tudo isso Então que Deus venha agora Cancelando Fechando essas portas Essas brechas para o mal Na tua vida Na tua família Amém Em nome de Jesus Amém Se Jesus nos libertar Seremos verdadeiramente livres Porque tudo que você carrega Os teus filhos herdaram Agora A oração é outra Você está quebrando em você As maldições E essas repetições Para que os teus filhos Não herdem Mais isso Corta esse cordão umbilical do mal Em nome de Jesus Repete comigo Levanta tua mão Em nome de Jesus Que nesse mistério Sejam cortadas Todos esse cordão Todo esse cordão umbilical do mal Toda herança Que passou de mim Para os meus filhos Herança ruim Do meu cônjuge Que seja cortada agora Pelo sangue de Jesus Pelo nome de Jesus E pela minha autoridade paterna No teu caso Você que é mãe Pela minha autoridade materna Em nome de Jesus Amém Que os anjos digam Amém Se Jesus nos libertar Seremos verdadeiramente livres Amém Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que os anjos digam amém Levanta tua medalha de São Bento e diz A cruz sagrada seja minha luz E a luz da minha família Não seja o dragão nosso guia Retira-te Satanás A minha casa, a minha vida, a minha família Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno Em nome de Jesus Amém Pela autoridade de Maria Santíssima Nossa Mãe Que esmaga a cabeça de Satanás Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Agora nós vamos rezar Pelos nossos filhos Apresentar a Deus Nossos filhos Quarto mistério Nós apresentamos a Deus Repete comigo Levanta tua mão Reza sobre teus filhos Imponha a mão sobre tua família Teus filhos principalmente E você vai dizer assim Pela autoridade materna Ou pela autoridade paterna Eu cancelo agora Toda maldição Toda herança Toda doença Todo desequilíbrio Todo perigo Toda deformação na alma Qualquer repetição Tudo que passou Paterno ou maternamente Tudo que passou de herança Maligna Que seja cortada agora Em nome de Jesus Pela autoridade paterna Eu corto na vida do João Do Rafael Da minha família Dos meus filhos Toda essa herança E em nome de Jesus Eu os abençoo Abençoo toda a vida deles Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Porque assim eles vão prosperar Porque assim eles vão caminhar Em segurança nesse mundo Porque Deus estará com eles Não é qualquer oração Essa oração tem autoridade Se os pais soubessem o poder e a autoridade que eles têm Eles rezariam mais pelos seus filhos Tem que sempre impor a mão sobre eles E orar por eles E abençoá-los Repete comigo Se Jesus nos libertar Seremos verdadeiramente livres Amém Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pega a tua medalha de São Bento e diz, A cruz sagrada seja a minha luz e a luz da minha família. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, da minha casa, da minha vida, da minha família, dos meus filhos. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome de Jesus. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Agora, você vai usar toda a autoridade que Deus te deu. Pra você chamar os anjos, os nove cor dos anjos. Vamos pedir pra que venham nos proteger. Pra que venham nos conduzir. Serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos, anjos. Toda a corte celestial dos anjos que vem agora habitar na nossa casa, na nossa vida. Clamando, entregando e consagrando nossa vida aos anjos. Para que essa poderosa ajuda venha diretamente do céu. Para libertar nossos caminhos, nossa vida, nossa casa. Para nos proteger e nos conduzir. Amém. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Amém. Invocando todos os anjos agora. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós, da nossa família Jesus cura-nos, Jesus salva-nos Jesus liberta-nos Amém Que os anjos digam amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Pega a tua medalha de São Bento e diz A cruz sagrada Seja minha luz e a luz da minha família Não seja o dragão Nosso guia Retira-te Satanás da minha casa, da minha vida, da minha família Nunca me aconselhes Coisas vãs, é mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu veneno, amém Em nome de Jesus, amém São Miguel, São Gabriel São Rafael, nosso anjo da guarda Protegei-nos e guardai-nos Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós E para cancelar todas as insídias De Satanás, dos demônios, você vai levantar teu braço Em sinal de vitória E você vai colocar, clamar pela Rainha do céu, aquela Aquela que vem esmagar a cabeça de Satanás A mulher do Apocalipse 12 Vestida de sol Aquela que vem destruir toda a ousadia Dos demônios Você vai chamar por ela agora A nossa mãe querida Maria Salve rainha Mãe de misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salve A vós Nós bredamos os degredados filhos de erva A vós suspiramos gemendo e chorando Neste vale de lágrimas E após advogada nossa E após advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nossa família A Maria A sua proteção Ó minha senhora Ó minha mãe Eu me consagro inteiramente a vós Consagro minha família A minha casa E porque assim sou vós Né? Os consagro neste dia Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca Meu coração Inteiramente tudo Meu ser E porque assim somos vossos Mãezinha Queremos nos consagrar Tudo que temos Tudo que somos E também vos dizer Que nós te amamos Mãe Te amamos muito Mãezinha Queremos te pedir Guardai-nos Defendei-nos Como coisa e propriedade de vós Como filhos muito amados Muito amados Esmagai a cabeça de Satanás Agora Na nossa casa Nossa vida Na nossa família Afastai todo o perigo Toda a doença Protegei-nos E guardai-nos Mãe Nessa consagração Amém Que os anjos digam Amém E agora Finalizando a parte da oração Você vai impor a mão Sobre tua família Sobre teus filhos Levanta tua mão Usa a imposição de mãos A autoridade que Deus te deu E clama agora Pela intercessão De Maria Santíssima Nossa Mãe A mulher do Apocalipse 12 Pede a ela Pela intercessão De São José Terror dos demônios Pela intercessão De São Bento Pai dos exorcistas Pela intercessão De São Padre Pio Nosso poderoso Intercessor Nessa terra Dos arcanjo São Miguel São Gabriel São Rafael Nosso anjo da guarda Que Deus Todo poderoso Tenha compaixão De nós Volte o seu olhar Para nós De misericórdia De amor Que Deus Nos abençoe Para que nunca falte Saúde Dinheiro Prosperidade Para que nunca falte Paz no teu coração Conversão Conversão Para que o Espírito Santo Desça sobre nós Sobre nossa família Converta Toque esses corações Para que o Espírito Santo Venha nos abençoando Nos ungindo Como família Como pessoas Como cristãos Que Deus Todo poderoso Abençoe você também Que tenha ajudado O Vinde Verde A evangelizar Você que nos ajuda Você que é doador Que faz parte da nossa família Que Deus te abençoe Abundantemente Que Deus abençoe A equipe do Vinde Verde E a sua família Que Deus abençoe Essa obra Que Deus sempre nos dê Humildade A pureza de coração E que Deus nos dê O desejo Pela santidade Que Deus abençoe Todos vocês Estão fazendo Esses 21 dias Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que os anjos Digam sempre Amém Terminando Né Décimo segundo dia Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Não é fácil Repito sempre pra vocês As pessoas acham assim Ai Arthur Eu tô em tal estágio Não se nivele por aí A espiritualidade mística Ela não busca Degraus Estágios Títulos Nós não buscamos Nada disso O que que nós buscamos Intimidade com Jesus Intimidade com Jesus Servir ao Mestre Nós temos um Mestre Nós temos um Senhor Jesus Cristo Não o dinheiro Não o prazer Não o mundo Não o encardido E não eu mesmo O Senhor O Senhor é Deus Bota a primeira coisa Na tua visão clara Se você quer entrar Nesses silêncios da alma Se você quer crescer Em espiritualidade Se você quer que a tua família Seja santa Que ela seja tocada Curada Você tem que entender A quem você serve Porque se até hoje Se você olhar pra trás A tua vida Talvez você servia O teu patrão Do teu negócio Talvez você servia O teu negócio Talvez você servia O teu casamento Aos teus filhos Tem pessoas que se matam Pela vida Para agradar a família E não Também não Acho errado Mas Tem um detalhezinho O Senhor Da tua vida Não pode ser Tua família O Senhor Da tua vida Não pode ser O teu empregador Ou teu empregado Ou teu negócio O Senhor Da tua vida Não é o dinheiro Não é o prazer Não é o poder Não são teus títulos Pessoas passam O dia inteiro Trabalhando Estudando Pra conseguirem títulos Mas não gastam Uma horinha sequer Para louvar E adorar a Deus Ao mestre Ao Senhor De todas as coisas É por isso Que andamos Na maldição É por isso Que andamos Perdidos Desorientados Medrosos É por isso Que a nossa família Está à mercê De toda a doença As pessoas se perguntam Mas cadê Deus? Gente Deus esteve sempre Aqui com a gente O homem se afastou De Deus Por isso Que o mundo Está assim Vocês podem falar O que quiserem Mas é uma realidade Nós nos afastamos Da graça E caímos Na desgraça Ninguém quer Falar isso também E são pecadinhos E pecadões Que todo mundo Comete Dentro da igreja Fora da igreja O mundo está Enxovalhado Em pecado E depois vocês falam Que Jesus não vai voltar Olha Eu relutei muito Muito Anos e anos Há 30 anos Que eu venho rezando Venho acompanhando Aparições Revelações Profetas Tantas coisas Falando da volta De Jesus Mas nunca O mundo Esteve Como está Hoje E todos Estão falando Se você vai Em qualquer religião Todos estão falando Que alguma coisa Vai acontecer No mundo Só não Acorda Quem não Quer acordar O mundo Está doente As pessoas Não querem Ver isso E todo mundo Está achando Que a vacina Vai resolver Do covid Vai resolver E o mundo Vai voltar ao normal O mundo Não vai voltar Ao normal Posso te falar A verdade Não existe O normal O normal Seria se as pessoas Se convertessem Mudassem O seu proceder Idolatrias Ao dinheiro Ao sexo A tudo Que é sorte De desgraças Depravações Outro dia No Rio de Janeiro Foram lá A polícia Em lockdown Bateram na praia Tinham 30 casais Na praia Fazendo swing 30 casais No meio da pandemia Do lockdown Fazendo swing Não é nem o lockdown Mas Gente Ao ar livre Hoje em dia As pessoas estão O pecado leva a isso É tão abusado Satanás é tão abusado Ele quer confrontar a Deus Ele quer deformar Teu filho Tua filha Ele quer jogar na tua cara Você é uma péssima mãe Você é um péssimo pai Ai Quer fazer você cair Tem uma desgraça financeira Olha só Se o nosso fraco Você tem que entender isso Porque isso faz parte Da cura Do objeto Da tua oração Se a tua fraqueza É o dinheiro Ele vai pegar você Pelo dinheiro Ele vai tirar Vai tentar destruir Tudo que te pertence Porque ele sabe Que a pessoa Por isso eu te falo A fraqueza da pessoa Se a pessoa É fraca nisso E Satanás Tirar o teu dinheiro A pessoa vai tentar Se suicidar A pessoa vai pra bebida Vai pras drogas Aí a pessoa Não quer mais nada Abandona a família Abandona E acha que está tudo errado Quantas famílias Não foram destruídas Porque o homem Perdeu emprego Ou perdeu dinheiro Aí também a mulher A mulher acha que não vale nada Ou o cara também acha Que não vale nada E depende muito das pessoas Do modelo Do que o coração Delas está cheio Ou na base Que está sustentada Aquela família Se é o dinheiro Se é o sucesso Se é o emprego Realmente Se ele perde o dinheiro Sucesso E emprego Ou qualquer coisa assim Realmente Aquele casamento Vai por água abaixo Porque a base Que sustentava o casamento Não era Deus Era o dinheiro Era o sucesso Gente Quantas milhares De pessoas estão assim Quantas milhares De pessoas me ligam E falam que vão se suicidar Porque perderam emprego Perderam dinheiro Perderam família Gente Então o teu Deus Não é Deus O teu Deus É o dinheiro O teu Deus É a tua esposa É o teu marido Isso está errado Mesmo a tua família Não pode ser Deus A gente não enxerga isso Se a tua fraqueza É a sexualidade Ele vai te depravar Vai te tornar escravo Você vai rastejar Pelo sexo Pela sexualidade Pela depravação Se a tua fraqueza É a droga É um vazio Vai te levar Para as drogas Para a bebida Vai deformar a tua alma E você vai rastejar Pelo álcool Você vai rastejar Pelo droga Olha as deformações A gente não enxerga isso Só que a gente já carrega isso Na nossa hereditariedade E a gente não está rezando Por isso Isso que é o pior A gente não está rezando Para quebrar Por que eu estou insistindo Nessas orações de libertação O tempo todo Sobre maldição Repetição Sobre raízes Porque senão A gente não consegue ser curado A gente vive prisioneiro Desses demônios Esses algozes Vocês entenderam? Você tem que olhar Para cima Teus ascendentes Quem foi teu avô Quem foi tua avó Como era teu pai Tua mãe Como são O que eles carregam Na herança O que essa família As duas famílias carregam Tios Tias Você tem que olhar Os fracassos De relacionamentos Financeiros Doenças Tudo que se repete Na tua família Porque isso Vai herdar Quem vai herdar Tudo isso? Os teus filhos Os nossos filhos E temos que orar Para cortar Isso tudo em nós Para que não passe isso Para as próximas gerações Para que a próxima geração Seja abençoada Para que você E a tua geração Que vem Seja abençoada Se você não tem filhos Reza mesmo assim Porque se você Vai ter filhos Já vai nascer Uma nova geração Na graça Em Deus Você entendeu um pouquinho? Então Quando a gente vai rezar Sobre isso Também tem umas coisas Que você tem que entender Satanás Ele não é bobo Ele sabe Onde o teu calo aperta Onde o meu calo aperta Então ele vai tentar você E te destruir mesmo Onde você é fraco Onde você é fraca Não se iluda Se é vaidade Vai te encher de vaidade Vai te inflar mais Se é o orgulho A soberba Vai te inflar mais ainda Ai você é poderosa Aí você vai receber Aplausos do mundo Até do teu porteiro Até da pessoa Que está na rua Vai te aplaudir Misteriosamente Todo mundo vai te aplaudir Eles vão encher Você Se essa é tua fraqueza Você vai receber isso Cada um tem uma fraqueza Ou ele vai te dar Ou vai tirar Eu não sei qual das duas Ele vai fazer Talvez ele tenta As duas coisas Olha Os demônios Eles Vocês estão enganados As pessoas Muita gente acha Que o demônio Não tem poder Eles podem se disfarçar De uma pessoa humana Padre Pio Via os demônios Se disfarçar De pessoas humanas O demônio tem poder Nós estamos brincando Com uma força Demoníaca Mortal Que é terrível Paulo VI O Papa Falava isso Eu não sei por que Que tiraram da liturgia O exorcismo Que se fazia Em cada missa Como eu gosto muito Na Bolívia La Mansion Porque sempre Quando eu ia na missa Lá na Mansion Na Bolívia Tem um momento Que eles reservam Para libertação Quando é o sacerdote Exorcismo E eles fazem Na plateia toda No povo todo Que está ali A foira satanás Eles tiram Eles libertam No rito Diariamente Nós precisaríamos Estar expulsando Demônios Da nossa casa Da nossa vida Porque vivemos Eu repito para vocês Palavras não são minhas As palavras estão Na Bíblia de São Paulo Efésios 6 Nossa luta Não é contra Homens de carne E sangue Nossa luta É contra as forças Espirituais Do mal Espalhadas Nos ares Agora Esse ar aqui Pode estar contaminado Nós vivemos No mundo Padre Pio Via milhares De demônios Na terra São Francisco de Assis Via Santa Teresa d'Ávila Tantos santos Viam E nós Toscamente Tolamente Não vemos nada Achamos que o mundo É isso aí Ah não Tô aqui Passei Vou lá na minha prainha Vou lá no meu E a gente não faz nada Vocês acham Que vai dar certo isso? Vocês acham Que a tua família Vai se salvar? Você acha Que você vai conseguir Proteger tua família Se você não combater Um bom combate? Então Gente Ou a gente aprende De uma vez O que que significa Entrar nessa via mística Ou senão A gente vai continuar Ignorantes Ou seja A pessoa que ignora A realidade E qual é a realidade Que nós temos que combater? Você tem que mandar Celebrar missas Pela tua família Em ação de graças No mínimo Sete dias de missa Pode ser intercalado Pode ser direto Não importa Isso não só Para quebrar maldições Isso para afastar Todo perigo Toda doença Todo mal Para apresentar a Deus Cada missa Apresenta a Deus Tua família Manda celebrar missas Pelo amor de Deus Pela tua família Por você criatura Para que você largue Essa cara de uva passa Essa cara de tristeza Essa cara de amargura Essa cara de dor Cristão não tem cara de dor Cristão tem alegria Cristão tem cara serena Rosto sereno Pelo amor de Deus Gente Desperte Deus é alegria Deus é paz Deus é amor São frutos Pelos frutos Os conhecereis Se a tua vida está amargurada O fruto não é de Deus Se a tua vida está triste O fruto não é de Deus Desculpa eu te falar Pelos frutos Olha Vocês vão ver a obra Pelo fruto Como eu posso saber Se o vinde e verde É de Deus ou não Olha os frutos Como eu posso saber Se aquela comunidade É de Deus Olha os frutos Se aquela pessoa É de Deus Olha os frutos Da vida dela Gente Pelos frutos Os conhecereis É a grande verdade Se a obra anda pra frente Prospera Cresce Deus está ali Se a obra murcha Está vazia Está esvaziando Está ruim Tem algum problema ali Ou é a humanidade demais É falta do Espírito Santo Ou é demônio demais Eu não sei É o fruto Gente Vejam os frutos Nunca se enganem Olha na tua família O fruto que você está trazendo Na tua casa Se reina a paz Deus está ali Se reina o ódio A divisão A briga A inquietação O medo A tristeza Deus não está ali Acordem Pelo amor de Deus Vamos acordar Todos nós Gente É preciso despertar A mística O bom da mística Que a mística Que é a presença Do Espírito Santo Ela desperta em nós O que é a mística? A gente vai entrar Nos silêncios da alma A gente falou Do primeiro silêncio Você tem que entender Que esse primeiro silêncio Ele é barulhento Ele é revelador Por que ele é barulhento? Porque Deus revela ali Revelador das nossas feridas Das nossas maldições Dos nossos pecadinhos E pecadões Das nossas carências Dos nossos vícios Das nossas repetições Tantas e tantas coisas Estão guardadas ao longo Da nossa vida Que estão erradas Que a gente não consegue largar Ali estão nossos Prazer Poder e possuir Ali estão Nossas tendências Ali estão Nossas Raízes Da nossa intuição Humana Vamos dizer assim Nossos instintos Mais básicos Estão ali Se o Espírito Santo Não viesse Nos nossos instintos Básicos Nós nunca Poderemos ser curados Porque o homem Que está a mercer Dos seus instintos Ele não tem limites Ele mata por comida Ele faz sexo De qualquer maneira Porque ele só quer ter prazer Ele busca tudo Que é prazer Tudo que é o Tudo que o instinto Manda Sente fome E tem que comer A qualquer custo Isso não é O ser humano Isso não é Um temperamento Controlado pelo Espírito O Espírito Santo Dá forma Isso é mística É quando a gente Deixa o Espírito Santo Entrar nas áreas doentes Nos porões da alma E à medida que essa cura Vai acontecendo A cura interior Que eu estou explicando Para vocês em várias novenas Em todas elas Você vai enxergando O teu passado As imagens de dor Os sentimentos Em torno das imagens E as raízes Dessas imagens E Deus vai operar Maravilhas Quando você deixa O Espírito Santo Curar você E quando ele entra Nessas feridas E ele começa a curar Você começa a caminhar Mais sem você perceber A querer mais silêncio A buscar mais Essa intimidade com Deus Intimidade divina Então E nessa intimidade divina Você vai ter sede Igual a Samaritana teve Lá em João 4 A Samaritana Teve sede Do Eterno Sede do Sobrenatural Sede de Deus E é isso que produz Essa oração mística Ela te traz Uma verdadeira sede Você vai querer Buscar a palavra de Deus Você vai querer rezar Você vai querer Entrar nos átrios Mais profundos Nas moradas Mais profundas Achei até engraçado Uma mulher me escreveu Outro dia Arthur, eu não estou Nem no mezanino Eu não consegui Nem entrar ainda Na primeira morada É muito engraçado isso Não está nem no mezanino É muito engraçado Mas é verdade Às vezes a gente Não consegue nem chegar No mezanino Porque não conseguimos Nem entrar no castelo Porque o nosso coração Está cheio de bagulho Cheio de entulho Cheio de barreiras Para a graça de Deus E a única coisa Que tira esse entulho É a missa celebrada Você mandar celebrar missas Para quebrar maldições Para romper as influências Malignas e satânicas Juntos com a oração mística O que é a oração mística? Você mergulha na tua história Você faz tudo O que a gente está Desses 21 dias Igual os 21 dias de São Miguel Façam de novo 21 dias de São Miguel Que é poderosíssimo Por quê? Porque você faz O inventário Das tuas maldições O inventário Das tuas feridas emocionais O inventário Dos teus bloqueios O inventário Das pessoas Que você não perdoou O inventário Da tua história familiar Pai, mãe O que você herdou Da tua árvore genealógica Você faz inventário De tudo E aí você consegue enxergar O que precisa ser liberto O que precisa ser curado O que precisa ser tocado Por Deus E é lindo Porque desse silêncio Primeiro Se produz O Espírito Santo Vem e produz Um segundo silêncio Que já é mais profundo É o segundo silêncio É o da sede É chamado A noite escura da fé Por quê? Porque ali Durante a caminhada Você vai começar já A querer ler a Bíblia A rezar E você vai encontrar Várias barreiras também Deus vai se afastar De você Em certos momentos Porque Deus quer ver você lutar Deus quer ver a gente lutar A gente crescer A gente caminhar no deserto A gente caminhar Às vezes cegamente E confiar nele Você só vai ter Você vai estar numa escuridão só Você vai estar caminhando Cega e cego Na escuridão mesmo Mas pela fé Senhor, eu estou caminhando aqui Porque eu te amo Porque eu quero te seguir Eu não estou vendo nada Não vejo luz no fim do túnel Mas eu estou caminhando aqui Tem momentos na tua vida Que você vai só chorar Nessa noite escura Você chora muito Você sente solidão Você sente vazios Você vai sentir a tua história Você sente a manifestação Das consequências Do primeiro silêncio Que são as tuas feridas Que ainda não foram curadas Porque essas feridas Elas não são simples de curar Então, aquilo é um processo místico Que acontece no segundo silêncio Que é onde você vai sofrer Você vai, às vezes, ficar doente fisicamente Às vezes você vai ter um problema De operação De limitação de movimentos De limitação da tua vida financeira De limitação de relacionamentos Você vai ter problemas enormes E Deus quer ver Como você vai lidar com isso E Deus quer ver Como você vai reagir a isso Porque, gente Santidade não é fácil Vocês acham que é fácil Ser santo? Não é não Ser mártir é dar sangue Se eu reclamo de tudo Se eu sou uma pessoa rabugenta Se eu sou uma pessoa irritada Gente, o Espírito Santo não está ali Quem está habitando você É o espírito do homem Ou da mulher Velha Junto com o encardido Então Ou eu realmente Me torno uma pessoa de Deus Uma pessoa controlada O meu temperamento Está controlado pelo Espírito Ou eu deixo A carne me controlar Ou eu deixo Os demônios me controlarem Gente, a única verdade é essa É porque as pessoas não querem Falar a verdade para vocês às vezes Ou não sei porque que não falo Porque ou eu sou controlado Pelo Espírito Conduzido Ou eu sou controlado Pela minha carne Minhas loucuras Ou eu sou controlado Pelos demônios E a carne não vem sozinha A carne vem com os demônios E infelizmente Despertem O segundo silêncio É consequência O Espírito Santo Vai suscitar isso na tua vida Naturalmente O segundo silêncio É a própria mística É ali que começa A verdadeira mística A mística não começa No primeiro silêncio A mística começa No segundo silêncio Para frente Aí tem o terceiro silêncio Depois Mas faz esse movimento Hoje da tua alma Silencia Guarda um momento Para você silenciar Diante de Deus Apresenta a Deus Faz o exercício De você conversar com Deus Primeiro Falar com Deus Por isso o primeiro silêncio É barulhento Você conversa com Deus Fala para Ele Senhor está estragado Isso daqui Senhor isso aqui Não está funcionando Senhor isso daqui Não serve Para mim A minha família está sim Meu trabalho está sim Minha doença está sim Joga tudo para Deus Esse latão de lixo Tem que ser esvaziado Você tem que falar com Deus Mágoas Ressentimentos Dores Decepções Amarguras Depressão Doenças Problemas financeiros Tudo Você tem que falar Tudo com Deus É um pai de amor Que te ouve Depois que você jogar Tudo sobre Deus Você vai cantar uma música Você vai Orar em línguas Se você sabe orar em línguas Você começa a orar em línguas Aí você silencia Você começa a silenciar Mas esse segundo silêncio Gente Quando você silencia Buscando o segundo silêncio Lembre-se Não é buscar a solução Desses problemas O segundo silêncio Você não busca nada mais A partir do segundo silêncio Você só busca a Deus Você busca o encontro com Deus Você busca ser amado por esse Deus E amar esse Deus O objeto Olha o que muda nos silêncios É o objeto da nossa busca No primeiro silêncio Eu busco a solução dos meus problemas Quebrar maldições A minha cura O objeto não é Deus propriamente dito O objeto sou eu As minhas necessidades Você entendeu? É a minha família As pessoas que eu estou rezando O objeto do segundo silêncio Que é um processo Demorado Que você vai chegar naturalmente lá O Espírito Santo vai te conduzir O objeto já não é mais sou eu Ainda é uma mistura de eu e Deus Mas aos poucos Você vai caminhando para a terceira noite Que é tornar-se um com Deus Não segundo o silêncio Já acontece que tua busca No meio desse caminhar Desse deserto Você só olha para Jesus Você não vai desejar mais coisinhas no mundo Você não vai querer mais esse mundo Você não vai nem se lembrar Dos teus probleminhas ou problemões Você vai só desejar Deus Isso é sinal de crescimento espiritual Isso é crescimento na mística Porque a mística nada mais é Do que essa intimidade Essa busca pelo amado É o cântico dos cânticos Cantares dos cantares Você vai buscar lá Olha, o meu amado é meu Sou do meu amado E meu amado é meu É esse estar em Deus Apaixonado Enamorado É amando Deus É natural isso daí Você passa a amar Deus Mais do que tudo Você começa a querer amar Deus Mais do que tudo E aí vai ter uma transformação completa na tua vida Na tua maneira de rezar Na tua maneira de olhar o mundo Na tua maneira de você sentir as forças do mal Você vai receber um monte de dons também Porque Deus começa a dar os seus dons Os seus carismas gratuitamente Para você servi-lo Para você evangelizar Para você levar a palavra de Deus Enfim Eu espero que vocês façam essa prática hoje Comece a praticar Passa por um silêncio barulhento Exponha a Deus tuas dores E depois canta Celebra E vai acalmando o teu coração E depois com cânticos espirituais Com cânticos mais profundos Você busca o silêncio do amor O silêncio do amor Que busca o amado Ou seja, a tua alma sedenta por Deus Igual a samaritana que busca o amado E você vai encontrar Que Deus te abençoe muito Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém